Do meio do ano parece ter corrigido alguns problemas, até porque uma das contratações é o Thiago Silva, esse já chega realmente para arrumar a casa. Estabilizou o time a partir dali. E o Mano também tem excelente aproveitamento, desde a entrada dele. O aproveitamento do Mano era de sétimo colocado do Campeonato Brasileiro. Deve ter aumentado com essa vitória de ontem. O Mano, o aproveitamento de 47%. Não, continua em 47%. 47% hoje, vamos pensar assim. Onde ele estaria, na parte de cima da tabela. E fora o imponderável, você ter um jogador como o Léo Fernandes, jovem, uruguai e tal, que não funcionou no Fluminense. E foi para o Penharol, fez uma bela alimentação. Está no holofote dos clubes internacionais, europeus agora. É um negócio realmente difícil de entender. 47% de aproveitamento no Campeonato Brasileiro é o que tem o Corinthians. Parte de cima da tabela. É, se o Fluminense tivesse esse aproveitamento no Campeonato inteiro, estaria em sétimo lugar no Campeonato Brasileiro, hoje com vaga na Libertadores. Incrível isso. E mesmo assim, o Mano é vaiado. A postura da torcida ontem, quase 59 mil pessoas. A torcida vaiou o Mano antes do jogo ontem, não foi isso? Na hora do anúncio dos nomes. O Mano vai a dois ou três jogadores que têm a implicância normal. E aí o jogo começa, você apoia. No intervalo, você resiste e não vaia. Aí canta um pouco para apoiar. Não, vamos no segundo tempo e tal. E aí acontece um fenômeno que eu achei muito curioso. Tem a alegria com o gol do Atlético Paranaense, né? Sim. Naquele momento, durante alguns minutos, o Fluminense estava se livrando. Continua apoiando o time e tal. Quando acaba o jogo... A vaia acontece. Começa a vaia. É, quase como uma postura. Olha só, durante os 90, a gente estava aqui apoiando. Mas a gente está realmente frustrado e decepcionado com... Esse é um comportamento que os torcedores brasileiros costumam elogiar em times estrangeiros quando veem, né? Porra, lá é legal, os caras fazem assim e tal. Então, a torcida do Fluminense adotou esse procedimento. É, mas adotou ontem, né? Ontem, né? Porque os jogos recentes, no intervalo, já estavam enlouquecidas, vaiando. Mas, bom, vamos começar a resenhar o jogo, né? O primeiro tempo do Fluminense foi muito fraco. Foi muito fraco, assim. O time apresentou muita insegurança, assim. O lance do que origina o pênalti perdido, como falei, foi um lance bizarro, né? E o Fluminense, assim, não conseguiu produzir, não conseguiu fazer um primeiro tempo. Era um time muito... Ficou uma falta de inspiração, assim. Notadamente, penso eu aqui, né? Da minha, como diz o Tim, né? Da minha insignificância, da minha opinião. Notadamente tenso, assim. O time entrou em campo muito tenso, assim. Não conseguiu produzir um bom futebol, assim. Teve lances muito esquisitos. O primeiro tempo, eu estava assistindo com a minha filha, que é fluminense, apaixonada, né? Filha mais nova, né? Ela falou, pai, esse jogo está estranho, né? Eu falei, sim, filha, está estranho. Porque tem lances esquisitos, batidas de escanteio que vão para a lateral, furadas, assim, né? Cruzamentos que vão para o outro lado do campo. Era um jogo muito esquisito, muito tenso. No segundo tempo, com a entrada do Keno, as coisas mudaram, né? E aí o Fluminense sumiu ao protagonismo da partida, consegue fazer o primeiro gol e ali fica mais tranquilo. O placar poderia ter sido maior pelo segundo tempo. Walter fez excelentes defesas, é verdade. O Mano até fala isso, o placar poderia ter sido mais elástico, né? Mas é fato que o Fluminense poderia ir para o jogo contra o Palmeiras, que vai ser uma partida dificílima, claro, todo mundo sabe. Se tivesse um placar maior, né? 2x0, 3x0, certamente isso, penso eu, traria uma dose de segurança a mais para o time, né? O Tiago Silva vai falar isso depois aqui, acho que a gente vai ver ele na coletiva, né? Mas assim, vai com um ponto de exclamação. Ele fala, inclusive, Tiago, olha, vamos lá para São Paulo para buscar um ponto. Ele não fala em vitória, ele fala em empate, ele falou sobre isso. Então, o primeiro tempo foi horroroso do Fluminense, fato é esse. Segundo tempo, o time melhorou, venceu, fez o seu papel, venceu a partida, mas venceu, mas não convenceu. Aí a torcida não perdoa, a torcida brasileira venceu, mas não convenceu, a torcida vai, né? E vai um. O Tiago Silva falou também sobre o que muda nos planos dele se o Fluminense não continuar na Série A, ou o que não muda. Vamos dar uma olhada no trechinho da entrevista dele. Então, eu tenho um contrato, né? Até meio de 26. E... Se o Fluminense cair para a segunda divisão, com certeza que eu estarei. O resto a gente pensa depois, com calma, com tranquilidade. Muita serenidade do Tiago aí, já garantindo que permanece no clube para 2025, aconteça o que acontecer. É, é uma resposta digna, né? Porque, se eu não me engano, o Memphis Depay tinha... O Memphis, né? Tinha uma... Tem cláusula, né? É, um garilho que, assim, se caísse para a Série B, não fazia sentido ele ficar no Corinthians e tal, né? Nem precisou, né? Não. Agora vai jogar a Libertadores. É. O jogador estrangeiro, como é que ele vê a Série B do Brasil? Os estádios, né? As viagens no país continental, como é que ele... Se o Memphis demonstrou tanto interesse em fazer uma viagem também antropológica ao Brasil, a Série B seria até mais interessante do que a Série A. Mas vai ficar na Série A, vai jogar a Libertadores. O Memphis vai ter outras descobertas a fazer. O Thiago, Marcelo, nessa coletiva, ele fez uma... Só um aqui, uma aspas aqui dele. Uma observação muito interessante, falando sobre o gramado do Allianz Parque, que é sintético, né? E ele falou, olha, é duro jogar nesse gramado. Eu estou com dores até hoje por ter jogado no gramado do Atlético Paranaense, né? Eu achei interessante. O primeiro jogador que fala tão abertamente, assim, critica os gramados sintéticos, né? Que são difíceis de jogar. Exigem muito para o Fluminense enfrentar o Palmeiras. Senão, todo ele teria dor no joelho. E brigando pelo título brasileiro. Então, assim... Vai ser um jogo... O Fluminense depende apenas do seu próprio resultado, como todos os outros. Mas é um resultado difícil, hein? E, mais uma vez, a gente vai ter uma emocionante, incrível rodada da bolinha, né? A famosa rodada da bolinha. A rodada, literalmente, em tempo real. Porque você... São quatro jogos que vão acontecendo... Quatro, não, três, né? Porque os atléticos se enfrentam. E vão acontecendo e você... É melhor não saber do que está acontecendo. Porque a todos os momentos vai mudando a classificação. Mas o Fluminense está sujeito a um fator, nessa rodada, se não me engano, é o único clube sujeito a esse fator. Que é o seguinte. O resultado do jogo do Fluminense contra o Palmeiras, se for um resultado de derrota do Fluminense, construído cedo, por exemplo. O cedo do Fluminense vai batendo na madeira aí, que eu só estou aqui projetando o pior cenário possível, tá? Mas vai lá. O Palmeiras abre o placar com cinco minutos. Aumenta ainda no primeiro tempo e tal. O jogo dos atléticos pode terminar empatado. É. É bom para os dois. Mas ruim para a sul-americana do Brasil. Eu não quero usar a expressão jogo de compadre, tá? Porque, enfim... Não é uma questão aqui de duvidar das qualidades éticas ou morais de ninguém. Mas, gente, dentro de um jogo de futebol, a qualquer momento que você souber que empatar te dá o que você precisa, você muda seu comportamento. Sim. Normal. Normal. E quando você diz para dois times ao mesmo tempo que empatar está bom, também é normal que os dois botem o pé no freio. Então, o Fluminense está um pouquinho mais sujeito aos humores da rodada. A marcha da contagem, como diziam os radianos. E também tem outra característica interessante do jogo do Fluminense é que existe uma disputa de título paralela. Então, eu estava conversando com o Paulo Nunes e tal, que jogaram bola. Ele me garante que, por exemplo, se vai para o intervalo e aí o jogador do Palmeiras fala, como é que está lá no Nilton Santos? Ah, eu não fiz essa projeção de título também. Pode ser que, sei lá, Botafogo 2x0 no primeiro tempo. Isso, exato. O Palmeiras ainda não fez gol, pode dar aquela... Apesar do Palmeiras ter um pragmatismo absurdo, um time totalmente focado e tal, o Paulo garante que é natural, não que você desanime, mas que você murcha o pneu um pouco, assim, pô, o outro já abriu dois gols lá. É... É, essa é a marcha da contagem que pode, de alguma maneira, favorecer o Fluminense. É, mas isso é tudo hipotético, né? Imponderável. Tudo hipotético. Claro, imponderável.